Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV, dessa segunda-feira, 27 de março. O trabalho da estudante gaúcha que chega à NASA. Conheça a história de aluna da URGS que quer democratizar a ciência. Surtos da virose em crianças. Saiba como cuidar e prevenir a síndrome mão-pé-boca. No Dia Mundial do Teatro, o novo espaço para as artes cênicas em Porto Alegre. E a agenda cultural para essa semana. Uma estudante de astrofísica da URGS foi embaixadora de um congresso na NASA agora em março, pois a Isadora foi a única representante do Brasil no evento, que reuniu estudantes de todo o mundo e foi escolhida pela trajetória na divulgação da ciência, principalmente com as crianças. Na verdade, não tem nada de novo em ver a Isadora olhando para o céu. Desde que eu era bem pequena, uns 12, 13 anos, eu já sabia que eu queria cursar astrofísica aqui na URGS. Sempre foi o meu sonho, né? Porque eu sempre tive muito incentivo do meu pai, que ele não trabalha na área, mas ele gosta muito de ficção científica. Então, eu lia os livros dele, assistia os filmes com ele. Da telona e dos livros com o seu Otaciano, e do exemplo de força e determinação da dona Giselda, para a NASA. É! Ainda antes da faculdade, a menina do interior de Eldorado do Sul já tinha o olho treinado e identificou três asteroides. Um deles já confirmado e que a Isadora vai dar o nome. Tu participa de uma campanha onde tu recebe as imagens diretamente da NASA e dos observatórios, e daí essas imagens tu analisa com o programa de computador e procura os asteroides. Ah, é uma coisa muito emocionante, porque é uma coisa que parece tão distante e agora tá aqui pertinho, sabe? É uma sensação muito boa saber que eu tô no caminho certo. Ela está nas redes sociais, tornando mais simples o que, para a maioria, são segredos do espaço. E assim, aproximando o público em geral da ciência. Também é uma das autoras do livro Etezinhas Intergalácticas, voltado para o público de 5 a 12 anos. Uma obra colorida, interativa, que propõe até que as crianças façam a própria luneta, e que já foi doada para várias escolas públicas. Eu estudei numa escola pequena, então eu sei como é que é, né? Faz muita falta essa questão de incentivar a ciência, ainda mais a astronomia, porque não é uma coisa muito abordada. Então, isso é uma coisa que eu sempre achei muito importante. Então, quando eu tive a oportunidade de escrever um livro infantil de astronomia, para mim foi o máximo e eu quis abraçar isso da melhor forma possível e utilizar isso para poder realmente fazer essas doações do livro para escolas públicas de todo o país, para poder visitar escolas e falar com as crianças sobre astronomia, mostrar o livro, mostrar o que elas iam poder trabalhar agora, sabe? Ter em mãos isso. Então, acho que isso é muito importante. E isso fez muita diferença, com certeza, para eu ser selecionada como embaixadora. Ela, que já tinha feito um treinamento na NASA e fez questão de colocar a bandeira brasileira no uniforme, foi agora embaixadora do Congresso Planetário de Ciência. Uma imersão com outros estudantes de todo o mundo, no que há de mais moderno na corrida espacial. Além de ser uma troca cultural imensa, é ver a história acontecendo. Eu conheci lá as pessoas que são os diretores da NASA, eu pude conversar, eu pude saber mais, fazer perguntas, entender mais como vai acontecer as missões, eu pude receber informações sobre como vão acontecer as missões, que nem foram divulgadas ainda. Então, para mim, foi fantástico me sentir tão inserida nessa área que eu tanto quero fazer parte. Parte de um caminho de descobertas na astrobiologia, já que ela faz as duas faculdades. A origem da vida no universo e para onde ela vai. E quem sabe se tornar a primeira astronauta brasileira no espaço. É um sonho muito pessoal, né? Porque o meu primeiro sonho é ser uma grande cientista. Mas ser uma astronauta é um plus a mais, né? Então, vamos tentar. Sucesso, né? Para a Isadora, que ela continua inspirando muita gente. E a gente continua falando de infância, mas agora para trazer um alerta. Pois tem um vírus que tem causado diversos surtos pelo país e que chama a atenção por conta da rapidez com que se espalha entre os pequenos. É a chamada doença mão-pé-boca, que geralmente é notada por causar problemas no sistema digestivo e erupções nas mãos, nos pés e na boca. A gente vai falar mais sobre esse vírus com a professora de pediatria da Escola de Medicina da PUC, a Simone Sudbrach, que está conosco aqui no estúdio. Doutora, queria começar perguntando sobre esse vírus, né? Ele é algo novo. A gente, depois da Covid-19, se pergunta muito se é uma mutação, qual é a origem desse vírus e por que ele está se espalhando tão rapidamente. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigada. O vírus do mão-pé-boca é um vírus bastante antigo. Ele já foi, assim, detectado já em 1950. Então, o que acontece é que todos os anos ele muta. Então, ele vem um pouquinho diferente, mas a base dele é toda muito parecida. O que acontece, né? A criança tem aquele febrão inicial, depois ela começa com aquelas lesões. As lesões, elas são de boca, como tu falou, de mão e de pé, que são inicialmente pequenas pintas vermelhas e depois ficam vesículas, bolinhas d'água. O problema é que a criança sente muita dor quando está com essa doença e aí ela não come, né? Ela não bebe líquido, então ela fica bastante doente. Mas é uma doença que normalmente ela é boa, ela melhora sozinha, só que ela é bastante demorada. Então, a criança fica... Essa demora pode ser de quanto tempo? É, a criança fica doente, assim, em sete dias, mais ou menos. Sim. E os primeiros cinco dias são os principais, assim, é aquele período que a criança tem febre, não dorme, não come direito. Então, deixa os pais muito angustiados, assim. E ela pode ser confundida, assim, com outra doença? Ou é bastante característica a forma como ela vai se desenvolvendo? Ela é bem característica, assim, para o pediatra que tem bastante experiência, é muito fácil a gente detectar, né? E para os pais, mães, né, responsáveis, é fácil, assim, também? Ou pode descobrir? Hoje em dia, as pessoas já sabem muito mais sobre vírus, né? Então, eles já vêm no consultório perguntando para a gente, ah, doutora, eu ouvi falar dessa doença que afeta a mão, o pé, a boca. Então, eles nos trazem muito os sintomas, assim. E o diagnóstico é realmente clínico. A gente olha para a criança, examina e tem condições de saber se é mão, pé, boca ou não. E depois dela estar infectada, a criança precisa passar por algum isolamento? Como é que é o procedimento para esses cuidados da criança já infectada? O grande problema é que o vírus, né, que a gente chama de Coxsack, é um vírus que ele é altamente infeccioso. Então, o que acontece? A criança pode transmitir essa doença por um período bem longo, né? Até quatro semanas depois da doença. Então, a criança deve ficar isolada, né? Pelo menos sete dias ali, iniciais. Mas depois, o cuidado que tem que se ter com as fezes, né, da criança é bem importante, porque o vírus continua sendo transmitido pelas fezes da criança durante 30 dias. Então, é bastante fácil da criança contaminar outras crianças ou outros adultos, principalmente se ela estiver num ambiente com bastante criança ou com outras pessoas. É importante esse ponto, né, doutora? Porque a criança pode, então, contaminar os adultos também, né? Não é um vírus que vá se reproduzindo somente entre as crianças. É, mais frequente em criança, principalmente aquelas crianças pequenas, né, de zero a cinco anos, mas adultos também podem ficar doentes. E, às vezes, o adulto tem muito pouco sintoma. Então, ele pode estar doente e ele nem sabe que ele está doente. E aí, ele já está transmitindo a doença. Sim, por isso essa facilidade no surto, né, que a gente tem visto muitos em escolas, não só, né, e tem como prevenir, doutora? Tem alguma forma de tentar evitar, né, essa infecção? A prevenção, basicamente, é evitar o contato com outra criança doente, né? Então, é o isolamento. Claro que tem maneiras também, dentro das escolas, principalmente, de evitar a doença. Por exemplo, lavar bem os brinquedos todos os dias com água e sabão. Deixar o ambiente arejado, aberto, né? Quanto menor o número de crianças dentro do mesmo local, melhor, né? E aquela criança que tiver qualquer sintoma que lembre vírus, já ser contactada com os pais, ir para casa, ficar em isolamento, né? Então, essa é a melhor maneira de evitar o contágio de qualquer vírus, mas, principalmente, do mão-pé-boca, que é um vírus que é altamente contagioso. E para quem estiver cuidando dessa criança também, então, não deixar de descuidar, né, o adulto que estiver responsável. Sim, principalmente, assim, ó, dentro das escolas, tá? Às vezes, a criança não está com todos aqueles sintomas e está transmitindo vírus. E o vírus, ele é transmitido pela saliva e pelas fezes. Então, assim, aonde colocar aquela fraldinha da criança, que é trocada na hora da escola, né? É importante ter um cesto de lixo fechado, para que aquela fraldinha não contamine outras pessoas ou outras crianças. Então, ter esse cuidado é bastante importante dentro das escolas. Importante demais, né, essas informações todas que a senhora traz. Eu quero agradecer a sua entrevista à professora de pediatria da Escola de Medicina da PUC, a Simone Sudbrack. Muito obrigada pela entrevista e uma boa semana, doutora. E a capital gaúcha caiu seis posições no ranking da qualidade de saneamento básico. O levantamento do Instituto Trata Brasil pesquisou as 100 maiores cidades do país. Porto Alegre está agora na 49ª posição. O acesso da população a água potável, esgotos coletados e também tratados. O ranking do Instituto Trata Brasil utiliza os dados fornecidos pelos próprios municípios ao Sistema Nacional de Saneamento no Ministério das Cidades. E a capital gaúcha perdeu posições entre os 100 maiores do país em número de habitantes. Porto Alegre, no nosso ranking de 2023, ele se encontra em uma posição intermediária, quase mesmo no meio da tabela dos 100. Está na posição 49 do ranking, então houve uma variação negativa de seis posições quando comparado com o ranking anterior. Mas é isso, a gente pode considerar uma certa estabilidade em relação ao último ano. É que nem todos os indicadores necessariamente pioraram. O acesso à água tratada é universal, com a rede alcançando 100% da população de Porto Alegre. E também a coleta de esgoto tem nível elevado, 91,62%. O maior problema na capital gaúcha é fazer esses esgotos chegarem aqui, às estações de tratamento. Hoje, só pouco mais da metade dos efluentes domésticos são devolvidos dessa forma, tratados em condições ao Guaíba. Os dados de 2021 indicam que só 52,72% dos domicílios têm o esgoto tratado. A diretora da área no DEMAI explica que o período teve queda dos investimentos por causa da pandemia e ainda pelo impacto da incorporação do antigo DEP, que somou ao serviço os esgotos pluviais. Essa redução dos investimentos pela vinda do pluvial foi sentida. O DEMAI basicamente investia em abastecimento e tratamento do esgoto pluvial. Teve que fazer um movimento não só do seu corpo técnico, mas de toda a sua estrutura de contratação e de novos contratos e de atendimento a serviços, levando em consideração os serviços de drenagem que vieram no escopo da lei que trouxe o serviço para o DEMAI. Se a gente observa aqui em Porto Alegre, nos últimos cinco anos, o investimento médio por habitante foi de R$ 64,85. Esse número a gente pode considerar ele baixo. A média nacional de investimento por habitante está na faixa entre R$ 80 e R$ 90. Então, esse número de Porto Alegre está baixo. E se a gente considerar uma indicação que o Plano Nacional de Saneamento Básico faz, considerando como a faixa ideal de investimento por habitante. Para se chegar à universalização dos serviços, ainda falta bastante, porque essa faixa ideal está na casa dos R$ 200. Então, o montante de Porto Alegre precisaria aumentar bem, muito mais do que dobrar. Então, é um desafio grande para o município. O DEMAI projeta a melhora no cenário já a partir dos dados de 2022, quando 8 mil toneladas de resíduos foram tratados. E aposta em um caminho que vai gerar discussão na cidade, que é a privatização de parte dos serviços. Então, essa política de olhar mais para o esgoto, seja aumentando as ligações, seja otimizando investimento, a manutenção das estações de bombeamento, é nesse contexto todo que o DEMAI está passando por um processo de avaliação e reavaliação até da sua estrutura e do seu funcionamento. O cenário de concessão parcial, ele leva basicamente o grande desafio do esgoto como o primeiro mote balizador desse processo todo. Então, internamente, os técnicos já têm verificado isso. Ficaria, então, no DEMAI o abastecimento de água e toda a parte de drenagem seria mantida com o DEMAI. E essa é para quem é MEI, microempreendedor individual ou trabalhador formal desempregado dos setores de alojamento, alimentação e eventos e que foi afetado pela pandemia. Estas são as últimas semanas para quem quer se cadastrar no Auxílio Emergencial Gaúcho. O cadastro, melhor dizendo, pode ser feito no site auxílioemergencialgaúcho.rs.gov.br até o dia 10 de abril. Vai ser pago uma parcela única de R$ 800,00 pelo CPF do beneficiário. Os pagamentos começam no dia 5 de maio e vão ser concluídos ainda no primeiro semestre. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e o novo espaço para as artes em Porto Alegre. São 6 horas e 45 minutos. Aqui no alto do Morro Santa Tereza, a noite começa com poucas nuvens. Temperatura em declínio faz 23 graus. Redação TV é de volta para falar que mais de 1.300 aprovados em concurso da segurança pública vão ser chamados nos próximos meses pelo governo estadual. O anúncio foi feito hoje em coletiva de imprensa no Palácio Pratini. Conforme o anúncio, vai ser feito o chamamento de servidores para atuar no quadro dos bombeiros, da SUSEP, da Polícia Civil e da Brigada Militar, que vai receber 400 soldados que entrarão para a academia da instituição a partir de agosto. Também está prevista a volta de pessoal que está atuando nos presídios. Um cronograma está sendo preparado para que essa retirada seja gradual e programada. Temos três situações que gerarão o aumento do número de integrantes da Brigada Militar, assim como esse aumento importante de 400 novos policiais civis, que dependem, claro, da aprovação do projeto, mas que serão, sem dúvida, um fortalecimento no combate ao crime organizado, também aos crimes contra o patrimônio, melhorando os indicadores e também a sensação de segurança do cidadão gaúcho. O governador aguarda também a tramitação de um projeto protocolado na sexta-feira na Assembleia Legislativa, que estende a validade de concursos públicos já realizados para fazer novos chamamentos para a Polícia Civil. Agora o tempo que vai ser seco no Estado neste começo de semana. As temperaturas continuam caindo na comparação com o início do mês. Vamos conferir na previsão. Uma terça-feira de sol e poucas nuvens em quase todo o território gaúcho. Somente no norte e na serra podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados. As temperaturas começam a cair, mas permanecem um pouco mais altas na faixa leste. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 30 graus. Mínima de 15, máxima de 28 em Caxias. Os termômetros vão dos 17 para os 31 graus em Osório. No Dia Nacional do Circo e Dia Mundial do Teatro, comemorados hoje, Porto Alegre ganha um novo espaço para as artes cênicas no multipalco Eva Soffer. É o Teatro Oficina Olga Reverbel, em homenagem à professora e pesquisadora gaúcha. Um projeto arquitetônico contemporâneo, com 250 metros quadrados em formato de arena. O Teatro Oficina tem capacidade para 120 pessoas e é muito versátil, porque a disposição entre atores e plateia pode mudar conforme cada espetáculo. O espaço vai oferecer teatro, dança, música e literatura. E os espectadores podem assistir os espetáculos da arquibancada, de pé ou até mesmo sentados no chão. A obra foi finalizada com recursos do governo do Estado. É um teatro experimental, é um teatro que aceita propostas, criações, experimentos por parte dos diretores, não só de espetáculos de artes cênicas, em sentido estrito, de teatro, como de qualquer outro espetáculo. Ela é simbólica porque ela é a retomada das obras do multipalco, que estão paradas há quase dez anos. O ator gaúcho Marcos Breda será um dos primeiros artistas a pisar no novo palco e já está se preparando para a estreia. Porto Alegre merecia esse espaço e eu fico muitíssimo honrado de poder fazer essa inauguração com um texto de outra pessoa, de outro artista maiúsculo, assim como era a Dona Eva, é porque ela continua aqui com a gente, o Caio Fernando Abreu. Então, poder estar aqui e agora, sob a égide de Dona Eva Sofer e Caio Fernando Abreu, para mim é motivo da mais extrema satisfação. A partir de amanhã, o Teatro Oficina estará aberto para o público geral e com uma programação intensa. Nós temos um festival, com 15 dias, de programação variada e de propósito. Nós vamos ter dança, nós vamos ter música popular, nós vamos ter música clássica, nós vamos ter teatro, teatro para criança, teatro para adulto. Nós vamos ter vários espetáculos para mostrar a versatilidade do espaço. A agenda completa de espetáculos pode ser conferida no site do Teatro São Pedro. Que maravilha, né? E a semana começou com muitas atividades para quem ama circo e artes dramáticas. E nada melhor do que prestigiar e valorizar os artistas locais. Aqui em Porto Alegre, até sexta-feira tem a Semana do Teatro e do Circo, no Pertence Cultural. A programação completa no site está aqui na tela. Mais dicas para a semana, você confere agora na nossa agenda. A partir de amanhã, em horários variados, o Cine Capitólio exibe um ciclo de curtas e longas brasileiros. São produções que mostram as tensões sociais que ainda marcam o país no século XXI. Entre os destaques, chão de fábrica. Um pouco de sol nessa cidade. E mato seco em chamas. Aqui dentro das muralhas e todo o DF encarcerado só fala de vocês, né? The Brothers Orchestra se representa amanhã às oito e meia da noite no Insano Pub. Na primeira parte do espetáculo, os instrumentistas de sopro vão tocar clássicos do jazz e da bassa nova. A segunda será totalmente dedicada à Tim Maia. No sarau elétrico, duas cantoras e compositoras gaúchas sobem ao palco. Esmalha e Adriana Defente estarão no evento tradicional das terças às nove da noite no Barocidente. Um pouco da diversidade que marca a arte local, com rock, pop e MPB, já que o assunto em debate será Porto Alegre. Da bondade da pessoa ruim Luciano Leães é atração no Teatro Oficina, recém-inaugurado no Complexo do Teatro São Pedro. O artista tem participado de grandes festivais de jazz e blues pelo Brasil. Recentemente, lançou o álbum aqui nos Estados Unidos. Entrada gratuita. É nesta quarta-feira, às sete da noite. O compositor e cantor uruguaio Oscar Macita lança canciones que nascem del Caminho, um álbum em parceria com o Martins Cesar. O trabalho mostra composições em diferentes ritmos da América do Sul. Show no Teatro Oficina, na quinta-feira, às seis da tarde. Outros artistas vão participar do espetáculo, que marca também a semana de inauguração do Oficina. Agora a gente fala de esporte. Entidades de 23 municípios gaúchos que atendem crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social vão receber materiais e equipamentos esportivos novos. A iniciativa é da Central Única de Favelas, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. Os primeiros contemplados foram os projetos sociais de Porto Alegre. Testada e aprovada. O Fernando estreou a bola que vai para a equipe da ONG Renascer. O futebol para mim é muito importante porque a gente ganha medalha, a gente se esforça no que a gente quer, medalha, troféu, ajudar o time. Eu estou muito feliz porque é muita felicidade, a gente tem mais coisa para treinar, fazer jogo. O projeto social do bairro Restinga, em Porto Alegre, foi um dos selecionados no edital Segue o Jogo para receber bolas, uniformes e outros materiais. As entidades escolhidas de 23 municípios oferecem atividades esportivas para crianças e jovens nas mais diversas modalidades. A gente tem as mais diversas modalidades esportivas. Foi algo que a gente identificou, inclusive uma comunidade indígena aqui presente, que foi contemplada aqui em Porto Alegre, e nas mais diversas modalidades. Temos campeões mundiais de jiu-jitsu, nacionais de karatê, mas acho que o grande ganho aqui é ver toda essa criançada recebendo esses materiais para poder fazer a sua prática no dia a dia. Pegar, inicialmente, municípios do RS Seguro, que são municípios com maior vulnerabilidade do nosso estado, e irmos até esses principais projetos sociais que estão lá dentro, nesses locais de vulnerabilidade, e ajudá-los a pegar toda essa meninada, toda essa criançada, e trazer cada vez mais perto do esporte. Tatames, bolas, aparelhos de som. Cada entidade que se inscreveu apontou quais os equipamentos e materiais que estavam em falta ou precisavam ser substituídos. A partir daí, 1.300 projetos foram selecionados para serem atendidos. São materiais que vão fazer toda a diferença na vida das mais de 300 crianças e adolescentes atendidos pela ONG Renascer no contraturno escolar. É uma dificuldade a gente captar recursos para a área do esporte, e é difícil, às vezes, ter que estar pedindo doação, furar bola, fardamento. Para nós vai ser de uma grande valia, assim, né? Vem cada vez mais nos dar credibilidade, primeiro, no nosso trabalho social, e nós acreditar que nós estamos indo pela linha certa, que é tornar os grandes atletas nas nossas comunidades, né? E neste final de semana, coloradas e gremistas disputaram a quinta rodada do campeonato. Vamos conferir como foi o desempenho da dupla Grenal. No sábado, o Grêmio foi até Salvador jogar contra a equipe do Bahia. Disputada no estádio de Pituassu, a partida foi eletrizante, principalmente no segundo tempo. O placar foi aberto pelas mandantes aos 18 minutos da etapa inicial. Fábio Ramos cruzou e Ellen marcou. O empate gremista veio aos 29, quando Cássia cruzou para Raquel Fernandes fazer o seu. No segundo tempo, muitas emoções. Aos 39, Taba recolocou o Bahia na frente. Sem dar oportunidade para o time da casa respirar, as tricolores empataram a partida novamente aos 40 minutos. Mas Ienia Cunha anotou o terceiro para as baianas aos 41. Final, Grêmio 2, Bahia 3. As tricolores seguem com sete pontos em décimo lugar, fora da zona de classificação. O próximo confronto será disputado em casa, diante dos Santos. O jogo está marcado para o próximo sábado. Já as gurias coloradas fizeram bonito e seguem sem perder jogando dentro de casa. No brasileirão feminino, a invencibilidade chega a 20 jogos como mandante. Jogando no CT da Morada dos Quero Queros, em Alvorada, o Internacional criou muitas chances e a pressão deu certo. Aos 33 minutos, Aquino ficou com a sobra na meia-lua da grande área e fez o cruzamento. Sandoval brigou com a defesa adversária e conseguiu desviar na saída da goleira do Cruzeiro e a bola morreu no canto direito. É o primeiro gol de Sandoval vestindo a camisa colorada. E o resultado foi isso. Inter 1 a 0 sobre o Cruzeiro. E agora uma notícia triste daquelas que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Hoje nós encerramos o Redação TV com uma homenagem a um colega muito querido que nos deixou na manhã desta segunda-feira, o Rochinha. Natural de alegrete, Antônio César Alves Rocha, mais conhecido como Rochinha, trabalhou como operador de áudio por mais de três décadas aqui na TVE. Durante esse período, ele foi responsável por montar várias coberturas históricas da emissora, como o Expo Inter e Festival de Cinema de Gramado. Além disso, também teve passagens pela TV Difusora, atual TV Band. Rochinha tinha 70 anos, deixa esposa, três filhos e dois netos.